Esse aí, fala do Falcão pro Rodrigo, o Guita pegou, largou E o chute pro gol Chegando ali o Falcão, marcando 2x0, foi o placar do primeiro tempo Chute do Nenê pra defesa do Thiago, Folha diminuindo Depois o Rocha empatando o jogo E um contra-ataque sensacional, o Folha fez o passe pro Leandro Lino Foi pro individual ali com o Ricardinho, botou o Ricardinho pra dançar E jogou a bola no cantinho, e o último gol foi esse aí do Davis Ainda na quadra de defesa, depois de uma grande defesa do Guita Bola na rede, 4x2, o Corinthians agora joga pelo empate